O jornalista Márcio Madeira traz os destaques dessa semana na política da cidade. Boa noite, Márcio. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos de casa. Sempre com uma alegria ter esse encontro aqui com vocês todas as sextas-feiras, no Zoom TV Jornal. E essa semana a gente ouve vários assuntos, né? Estava vendo as queimadas e tem muitos assuntos acontecendo na cidade, mas tem um especial que eu acho que vale um comentário, que chegou do Ministério da Saúde como um comunicado informal a respeito da demora da prefeitura para cumprir as etapas e poder ter acesso à verba de 3 milhões e 100 mil que foi direcionada extra orçamentariamente pelo Ministro da Saúde para que Friburgo possa construir uma UPA de Porte 2 em Olaria, que seria, na verdade, uma das promessas de campanha da chapa que venceu, que está governando Friburgo desde 2017. E essa situação é muito simbólica, porque ela, de certa forma, coloca a faca no pescoço do governo e do prefeito para mostrar se ele, de fato, vai cumprir uma das promessas, porque ele prometeu duas UPAs, né? Eu lembro de um debate até a candidata Grace, falava, olha, tem gente aqui prometendo coisa que sabe que não vai cumprir. E o atual prefeito falando, não, dinheiro tem, o que é preciso é a vontade política. Eu nunca vou esquecer isso. A gente não pode esquecer o que é prometido em campanha, né? Porque desde então, desde que foi eleito, a prefeitura não tocou mais no assunto dessas UPAs. Isso é uma postura extremamente leviana, para não falar moleque. Uma postura moleque. Isso não se pode capitalizar o sofrimento de bairros que passam dificuldades para poder ter um atendimento que seria proporcional à população que existe lá. Então, isso é uma situação, assim, que me revolta profundamente. Alguém ter agido dessa forma na base do vale-tudo, de fazer promessa que sabe que não vai cumprir, né? Então, agora o governo está numa situação que ele não fez nada para cumprir essas promessas, né? Só que o deputado federal Luiz Lima, o gabinete dele, conseguiu essa verba de 3 milhões e 100 mil. E o governo não está... Tem sete diligências. Essa última vez que eu li, quarta-feira à noite, ainda havia sete diligências a serem cumpridas para poder ter acesso a esses recursos. Isso vai ser um termômetro, né? Se a promessa de campanha tinha algum fundamento, porque, de repente, agora ficou fácil fazer a obra, né? E os critérios, os próprios critérios do Ministério da Saúde não são cumpridos em relação a Friburgo para ter mais uma UPA. Precisaria uma população muito maior do que a gente tem para ter duas UPAs na cidade. Mas isso já impediria um candidato sério de fazer esse tipo de promessa, porque não dependeria só da vontade da prefeitura, por exemplo, fazer uma segunda UPA. Uma candidatura séria jamais prometeria duas UPAs na cidade que já tinha uma, com 200 mil habitantes. Mas foi prometido e agora surgiu a chance. Então, a gente vai poder testemunhar se existe algum vestígio, algum resquício de seriedade e de palavra, né? A gente está falando de palavra aqui, de estelionato eleitoral, possível estelionato eleitoral e muito sério. Então, o governo está realmente numa situação que tem que mostrar agora e tem que se virar para conseguir orçamento para isso, porque corta em situações como transparência, como publicação de ato oficial, só que ao mesmo tempo gasta um absurdo com gratificações de cunho político que mantém a roda, a base de governo, mantém, enfim, é o tipo de política que se pratica aqui que tem esse custo de favores, de benefícios, até os elogios de Facebook que têm a ver com pessoas que têm gratificação. Então, enfim, é muito dinheiro indo para coisas desnecessárias e para uma coisa como essa, não tem. Então, vamos ver, vamos ver. O governo está realmente contra a parede e a população de Olaria, a população de São Geraldo tem que olhar isso com muita atenção e tem que cobrar e tem que se manifestar porque é uma vergonha, uma vergonha o que foi feito na campanha eleitoral e o que foi feito a partir dela também, prometer esse tipo de coisa e depois nunca mais tocar no assunto e agora ter o recurso para poder construir e não estar cumprindo as etapas, isso é para parar tudo, tá? Tem situações que pode haver uma intervenção de Polícia Federal, existem questões judiciais que podem acontecer, mas independente disso, existe a ética, existe a moral, existe a vergonha, existe um nome, um sobrenome histórico que tem que ser preservado e o que está acontecendo em Friburgo é uma vergonha. Peço desculpas a vocês pelo desabafo, espero que na semana que vem a gente tenha assuntos mais leves para conversar. Até lá. Obrigada pelas informações, Márcio, até a próxima semana.